Não é só a Disney e a Netflix que têm sofrido ataques de hackers recentemente. Um grupo acabou de atacar a HBO, roubando o que eles alegam ser 1.5 terabytes de dados de suas séries de rede, que, por sua vez, foi classificado como um cyberincidente de sua programação. Em declaração oficial de seus funcionários, o presidente da HBO reconheceu o ataque, dizendo que resultou no roubo de informações de nossas propriedades. Entre estes dados estão partes da programação da HBO, bem como alguns episódios completos de Baylor's e Room 104, que foram publicados online. Além dessa programação toda, provavelmente um material do próximo episódio de Game of Thrones foi roubado pelo grupo, e agora eles estão ameaçando lançar essas informações da série em breve. O presidente prometeu que a HBO está trabalhando duro para proteger os interesses mútuos e que os esforços ao longo de múltiplos departamentos estão sendo duros. Portanto, se você não quer ver spoilers de Game of Thrones, é melhor você ficar um pouco desconectado da internet por um tempinho, beleza? Enfim, pessoal, depois dessa ameaça de hackers por contar spoilers, a gente já fica por aqui. Para mais notícias do mundo gamer e de filmes ou séries, fique de olho no Central News. E para um resumo diário de notícias, cheque o Central Point, upado todo dia ao meio-dia. Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.